Hipopótamo versus rinoceronte. Quem vence? Vamos analisar três itens. Agilidade. Os rinocerontes correm a 55 quilômetros mesmo com todo o seu peso. Já os hipopótamos são semi-aquáticos e alcançam 40 quilômetros. Ponto pro rinoceronte. Tamanho. Esses dois animais se igualam em peso, entre 3 e 4 toneladas. Porém, tamanho, o hipopótamo supera com seus incríveis 5 metros de comprimento. Ponto pro hipopótamo. Ataque. O hipopótamo tem a sua poderosa mordida de 1.800 PSI. Com 4 caninos medindo 60 centímetros cada. O rinoceronte possui seu chifre de queratina medindo 1 metro e meio. Pode virar carros facilmente. Estão bem equilibrados, em parte técnica. Observações. O hipopótamo é bem mais agressivo. Já o rinoceronte é o segundo maior animal terrestre. E o chifre do rinoceronte dá a ele uma maior capacidade para ferir os olhos, o pescoço ou até alcançar um órgão vital. O rinoceronte vence esse duelo.